Cada jogo, um gol, uma boa meta para quem joga pelo lado esquerdo e ganhando a cada partida, a posição que é o melhor cliente. Depois que o Dutra foi embora, o melhor cliente, entendeu? O lado esquerdo que tem no esporte. Graças a Deus, como eu te falei, no campo, quando a gente joga não confiança dos companheiros, do professor, então isso dá uma tranquilidade a mais e isso acontecendo comigo. Só tenho que agradecer a todos que vêm me ajudando pela partida, pelos gols. A gente sabe que não chega alguém sozinho, então é retribuir isso a todos os companheiros. Coelho, você está com uma imobilização, uma proteção no dedo? O que aconteceu? Eu caí no finalzinho do primeiro tempo, caí em cima do dedo, mas isso aqui é tranquilo, só para amanhã estar tranquilo para treinar e já pensar no salveiro. O William, você se destacou muito naquele jogo contra o Belo Jardim, mesmo improvisado, você jogando, também caindo muito pela ala, né? Foi uma hora que deu liberdade naquele jogo contra o Belo Jardim. Hoje você jogou de lateral, agora tome montanha fora da próxima partida, você volta a jogar de zagueiro. O que está fazendo você jogar tão bem em posições improvisadas que agora vai ter que voltar para a sua? Olha, eu acho que nem a improvisação não. O professor, quando o Mazola me trouxe, ele já tinha falado que poderia me utilizar na lateral esquerda e isso aconteceu no jogo de hoje. Como diz ali, eu acho que na improvisação, foi onde eu comecei, a minha posição de origem. Então, estou tranquilo, graças a Deus estou desempenhando um bom papel e quero continuar, né? A gente sabe que não para por aí, né? Você esperava que o Sport fizesse isso, que foi logo em 15 minutos do jogo, está 3 a 0, ou você chegou a tomar um sujeito? Meu Deus do céu, o que está acontecendo aqui? O nosso professor até falou na pré-eleição que quem manda na jaula é o Belo, né? Então, a gente incorporou essa fala dele, que é um cara muito positivo para nós, e a gente incorporou essa fala dele e entramos como se estivesse na jaula mesmo. E a gente pôde fazer um brilhante primeiro tempo, depois do gol caímos, depois do terceiro gol caímos, mas conseguimos manter o bom futebol no segundo tempo, acabou tomando o gol de desviado ali, que não é culpa de ninguém, isso acontece no futebol, graças a Deus o importante é a vitória e rumo ao nosso primeiro passo, que é a classificação do primeiro colocado. O William, muito positivo do gol do Sport, poder de ataque, poder de fogo. O Sport hoje fez 4 golos e nem time que não tinha sofrido nenhuma, até mesmo. Essa é a prova que o Sport dá a evolução do Sport? Marca 4 gols em 4 jogos, não tinha sofrido nenhum gol? Todo mundo sabe da força do Sport, todo mundo sabe que o Sport é uma equipe grande, e sempre aqui no estádio chega, então acho que até o Náutico veio aqui sabendo disso, da força do Sport, não desmerecendo o Náutico com uma forte equipe, todo mundo sabe disso também. Então eu acredito que eles vieram cientes que também ou poderia acontecer deles ganharem a partida ou da gente, mas acho que o início avassalador da gente teve, acho que ninguém esperava, foi um início maravilhoso e isso foi até o final da partida. O William, a gente percebeu no início do jogo uma postura sua mais ofensiva, tanto é que você chegou, você auxiliou no primeiro gol, chega para fazer o teu gol, depois a gente sente que você dá uma segurada um pouco mais, um avanço a tempo. Foi um sentimento teu de que era necessário segurar um pouco mais pelo teu lado, ou umas horas de vez com orientação para que você segurasse mais? É, ali já estava 3 a 0, então acredito que eu tinha que segurar um pouquinho mais, já tinha feito, graças a Deus, duas jogadas, como você falou, do primeiro gol e depois tinha feito o gol, a gente tem que dar uma segurada para estar ajudando o topo, para estar ajudando o rival que estava caindo do meu lado, então é mais consciência tática mesmo, mais consciência do nosso treinador que veio e conversou e eu dei uma segurada a mais. No terceiro gol do Nauta, você temeu o Nauta empatar um jogo? Porque você esse segurado, tem uma bola ali, puxado um pouquinho o trem do Nauta, você temeu isso aí? Olha, acho que confiança no futebol, eu falei a tudo, a confiança que a gente tem no nosso time é muito grande, a confiança que a gente tem no goleiro, na parte defensiva, na parte ofensiva é muito grande, então acho que não temi não. Terceiro gol no Nauta, a gente sabia que ia vir para cima e isso aconteceu e a gente conseguiu manter o bom futebol depois do terceiro gol e a vitória consequentemente. Olha, o esporte estava vendo uma apresentação com Vicente ao seu torcedor, vencendo o clássico, vencendo a equipe que liderava a competição, isso significa dizer que daqui para frente a equipe vai jogar mais solta, mais à vontade? Eu acho que a estreia e o segundo jogo foram jogos distintos, jogos distintos do esporte, não foi aquele esporte aguerrido que todo mundo era acostumado a ver, mas durante essas três partidas agora foi um time consciente, sabendo o que é, sabendo o que é a primeira colocação do campeonato, a primeira colocação na classificação, então o futebol está aparecendo, os jogadores que chegaram junto comigo estão entrando no jeito de uma zona jogar, então isso está facilitando o esporte, se tornar um esporte que todo mundo sabe, que todo mundo conhece. Quando o esporte abriu 3x0 com três minutos e do jeito que estava o jogo, para a gente, para mim o problema de dar na casa da cabine, a gente vai pensar que o esporte poderia aplicar uma goleira histórica no Nauta. E isso chegou a passar na cabeça de vocês durante a partida, 3x0 tão fácil assim, com três minutos? Vocês pensaram isso? O jogo já estava sendo decidido ali, o esporte poderia aplicar uma goleira? Não, fácil a gente não sabia, a gente fez os três gols, fez por merecer, que a gente começou pegando muito na frente, né? Então, depois dos 3x0, lógico que tem que dar uma segurada no freio de mão, isso foi dito que a gente segurou até demais, e isso o Nautico fez um gol no primeiro tempo, que não era para fazer, mas depois continuamos o bom futebol, isso ajudou, temos jogadores experientes, que acabou o terceiro gol do Nautico, acredito que foi uma felicidade, uma sorte do lateral direito deles, então foi bom, o jogo foi maravilhoso para nós, agora é comemorar até amanhã, às três horas da tarde, que quarta-feira tem mais uma batalha lá em Salgueira. Vocês passaram por mais uma prova de fogo, jogando contra o Nautico, vencendo o Clássico, fazendo três gols de uma defesa que não vinha sendo vazada, agora tem dois jogos no sertão, tem o Salgueira e Serra Talhada, o Leão na jaula você disse que manda, e fora? Então fora a gente já conseguiu uma vitória, conseguiu uma vitória contra o Belo Jardim ali, então acredito que o Leão vai forte, fora de casa também, lógico respeitando o Salgueira, respeitando o Serra Talhada, que são duas equipes que estão mostrando seus valores, então, e acredito que tudo que a gente faz com o pé no chão, faz com sabendo onde a gente quer chegar, a gente chega, então é confiança, confiança em Deus aí, que as coisas vão acontecer para a gente no sertão também. Obrigado.